Hoje, no nosso Ecologia, te explicamos o que é a fotossíntese e quais são as suas fases e o porquê ela é tão importante. O que é a fotossíntese? Para começar, devemos esclarecer que a fotossíntese é um processo pelo qual organismos vegetais e algumas bactérias são capazes de criar matéria orgânica a partir de matéria inorgânica e luz. Esse processo é o que diferencia os organismos autotróficos capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas dos heterotrófos que precisam se alimentar de organismos autotrófos ou heterotrófos. Descubra mais sobre os organismos autotróficos e heterotróficos no vídeo que deixamos aqui em cima. Agora vamos conhecer as quatro etapas desse processo. Absorção Nessa fase, a planta absorve água e sais minerais do ambiente, geralmente por meio das suas raízes. Circulação Nesta fase da fotossíntese da planta, os nutrientes absorvidos circulam pela planta até as folhas, onde quase sempre ocorre a fotossíntese. Fotossíntese Nesta fase é onde ocorre o processo de transformação da água, dióxido de carbono e luz em energia para a planta. É um processo muito complexo, no qual se distinguem duas grandes fases da fotossíntese. Na fase clara, a planta usa energia luminosa para converter moléculas de CO2 e H2O em ATP, que é uma unidade básica de energia bioquímica que todos os seres vivos usam. Os responsáveis por isso são os cloroplastos e organelas que possuem DNA próprio, e estão presentes em todos os seres vivos capazes de realizar o processo, graças à clorofila que contém, que confere às plantas sua característica cor verde. Na fase escura, o ATP produzido na fase clara é transformado em matéria orgânica, e um processo químico complexo que não requer mais luz. Antes de continuar, vamos a um rápido quiz. Quantos tipos de clorofila existem? 3 5 7 Pense bem, pois ao final do vídeo você poderá conferir se acertou. Acima deixamos um vídeo onde explicamos o que é a clorofila e qual a sua função. Alimentação e crescimento Finalmente, na última etapa, a planta usa os compostos produzidos para se alimentar e produzir novas estruturas e crescer. Sem ação ao longo de milhões de anos dos primeiros organismos fotossintéticos, a atmosfera não teria sido carregada com os níveis de oxigênio que permitem a formação da camada de ozônio. Sem a camada de ozônio, a radiação ultravioleta do sol não teria permitido a vida na Terra, restringindo as possibilidades de subsistência dos organismos aquáticos, que são protegidos dos raios ultravioletas. A fotossíntese é responsável pelo oxigênio que permite que todos os animais vivam, porém é fácil cair no erro de pensar que as grandes massas florestais do planeta são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio, porém não é bem assim. Grandes florestas e selvas são importantes e vitais por muitas razões, mas a realidade é que a respiração das plantas e a grande quantidade de vida que elas contêm acabam resultando em um suprimento de oxigênio positivo bastante baixo. Para encontrar a base da produção de oxigênio na Terra, é preciso ir justamente ao mar e saber olhar para coisas muito pequenas. O fitoplancton é constituído por algas unicelulares e cienobactérias fotossintéticas que não podem ser vistas a olho nu e que, no entanto, representam a base insubstituível da cadeia alimentar marina e da produção de oxigênio em nosso planeta. Entre 50% e 85% do oxigênio produzido atualmente no planeta é liberado por esses micro-organismos autotróficos, aos quais devemos praticamente tudo. E voltando à pergunta que fizemos antes, a resposta correta é a B. Existem 5 tipos de clorofila. Se quiser continuar aprendendo sobre curiosidades do mundo marinho, não perca a playlist que deixamos aqui para você. Até a próxima semana, pessoal! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti